Pois é, gente, Power Couple acontecendo aí, tudo o que a gente precisa saber sobre este programa, vou contar pra vocês aqui, olha só, a Brenda e o Matheus estavam conversando, né? Eles estavam ali meio que escondidinhos ali conversando, cochichando, a Brenda tentando comer ali ainda, o Matheus chegou conversando com ela, né? Na cozinha, Brenda e Matheus alinhando aí as expectativas para seguir com a aposta para a prova das mulheres. E Matheus demonstrou estar muito preocupado com o resultado da jogada, pois seguindo sua linha de raciocínio, coloca seus aliados Adriano e Albert direto na DR, viu? E ali, né? Pela manhã ainda tomando café, ainda conversando e tal, eles cochichando ali, conversando um pouquinho. Pois é, tem muita coisa pra acontecer nesse Power Cup, a gente fica aqui só, vamos dizer assim, bisbilhotando, né?